No passado dia 9 de novembro, o Centro Popular de Trabalhadores, CPT, de Ribadave, realizou o quarto convívio Os Amigos da Pista do Ave. Foram muitos os amantes da pesca desportiva de rio que participaram numa competição de pesca que se realizou de manhã na margem do rio Ave. O leito, ainda alto devido às fortes chovadas que se sentiram nos dias anteriores, dificultaram no peso e número de peixe pescado. Mas como se tratava de um convívio, a competição é ainda mais saudável. Este convívio esteve marcado para o dia 19 de outubro, mas devido ao temporal que assolou esta região minhota e as descargas feitas pelo Airmal, teve de ser adiado para este dia 9 de novembro. Tivemos que adiar, devido a todos esses fatores, é porque por isso mesmo é que nós tivemos o menor número de participantes e também tiveram medo à chuva neste momento. E neste momento houve, no distrito de Tabeiro, que vinham bastantes concorrentes, houve uma prova da associação e como tal, estão dentro da terra deles, não compareceram à nossa, porque participavam a nível competitivo para as suas filiações, para os seus centros e tinham a defender as suas posições no Campeonato Nacional. E porque o CPT tem bons amigos, já há 4 anos que se realiza neste espaço este convívio. Convívio entre pescadores, para além de nos ceder instalações, também nos cede outras coisas que é muito importante e está sempre ao nosso lado para que realmente isto corra pelo melhor. cedendo o pavilhão, cedendo o aspecto de comes e bebes e tudo o que nós necessitámos ao longo da época, ele está pronto para acudir às nossas necessidades. Para o ano, nós antecipámos, a nossa prova era em novembro, nós antecipámos o mês, para quê? Para realmente cativar as pessoas a vir ao nosso encontro. Esperámos que para o próximo ano, que é o nosso quinto convívio dos amigos da pista do AVE, em vez de termos 50 pessoas a concorrer, a pescar, tenhamos o dobro. Claro que isso é um bocado difícil, mas que tenhamos mais pessoas para que realmente isto vá para a frente, para bem dos amigos do AVE, para bem do CPT e para bem da Bila de Rivadeado. Joaquim Abreu é amigo do CPT. Por essa razão, já há quatro anos que é ele que prepara o espaço e coloca na mesa o necessário para a festa. Sim, eu sou um revetadense. É lógico. Tanto colaborado aqui, o que é possível. É sempre um prazer ter aqui estes amigos consigo. Sempre, sempre, sempre. Eu costumo dizer que sou um acolhedor. Tanto a nível de pesca desportiva, como de outras modalidades, no meu lugar em que eu participei, automóveis, mas eu costumo ajudar as coletividades. Dentro das possibilidades, não é? Sim. Olha, e quatro anos, o que é que tem a dizer deste convívio? Nós tentamos sempre fazer mais e melhor. Sempre. É o nosso lema, com muita dificuldade, mas pronto, vai-se tentando e temos melhorado de ano para ano. Temos retificado algumas coisas que ocorrem menos mal de um ano para o outro, mas temos retificado para mais. As pessoas aderem e gostam muito do seu porco nos pede. Sim. É um amanece que eu dou aqui assim, porque o porco é criado cá, é alimentado e depois comemos cá o porco. é com toda a satisfação que eu dou esse apresco e é pronto. Esperemos agora continuar. Muito bem, Sra. Abreu. E para o ano, vai acontecer o quinto encontro? Já está a pensar nessa festa? O quinto encontro já está marcado. Falta sabermos a data. O porco vamos mantê-lo na mesma para alimentar, para fazer novamente. E espero que vocês também estejam cá no próximo ano para fazermos aqui uma reportagem digna de ribadável. A entrega de prémios é feita de uma forma diferente do habitual. No CPT, os vencedores da prova são os primeiros a serem anunciados, porque os prémios são colocados num espaço onde os premiados vão escolhendo os prémios de acordo com o que mais agradar. A escolha passa pelo premiado. Depois do convívio, todos levaram a certeza de que, para o ano, há mais. Obrigado.